Alvaro Henrique aqui, estamos iniciando a segunda semana do nosso desafio de duas semanas com diários de estudos. Na primeira semana a gente já tratou de vários assuntos, você pode rever tanto aqui no canal ou no meu site, é mais fácil no meu site, que é o www.alvarohenrique.com, é só clicar em blog que vai ter um link para todos os vídeos lá. Hoje, o início da nossa segunda semana, depois de haver vários dos assuntos mais básicos, mais pertinentes na primeira, que são como deve ser o seu diário, como estabelecer metas, quebrarem metas que te exijam pouco tempo para cumpri-las, as metas já encaminharem para qual estratégia vão ser as necessárias, como a separação de estudar e tocar, usar jogos de controle, respeitar o horário determinado e determinar um horário realista de estudo. Enfim, nessa segunda semana eu vou começar abordando a pergunta que mais me fazem toda vez que a gente fala de técnicas de estudo, de prática de estudo, de rotina, toda vez que estudo de música, a primeira pergunta que todo mundo faz é quanto tempo eu devo, etc. E eu tento evitar responder essa pergunta, porque essa pergunta, ela parte de um pressuposto que é mentiroso. O pressuposto mentiroso dessa pergunta é que o tempo que você se dedica ao instrumento é que importa, mais do que qualquer outra coisa. Claro, em algum nível importa. Quem estuda bem 10 horas tem um resultado melhor do que quem estuda bem 1 hora. Agora, quem fica 1 hora com o instrumento sem cumprir nenhuma meta, evolui bem mais devagar que uma pessoa que fica 20 minutos e cumpriu 2 metas. Porque estudar música não é sobre a penitência que você paga no seu quarto de estudo. Não é isso. Você não fica trancado no quarto pagando uma penitência com o instrumento e aí o anjo Gabriel vai te entregar um pedacinho de talento. Isso não existe. O que existe é você estar num lugar, você quer chegar em outro lugar. Neste caminho tem vários passos que você tem que cumprir. Estes passos são as metas. Cada vez que você cumpre uma meta, uma meta de 5 minutos, de 10 minutos, que seja, você chega mais perto daquele lugar. Chega um dia que você cumpriu o número de metas necessários para estar lá. E é assim que a gente evolui em música. E claro, o tempo é um fator, mas não é o mais importante. O mais importante é cumprir metas. Mas eu vou responder essa pergunta hoje pelo seguinte. Especialmente na realidade da música clássica, mas é uma realidade bastante adaptável à música popular. Especialmente no caso de instrumentos musicais, mas também é adaptável para o canto. A gente tem basicamente três coisas para estudar. São basicamente técnica, leitura à primeira vista e repertório. Claro, cada uma dessas se subdivide. Então, a técnica, dependendo do seu instrumento, vai ser escalas, arpejos, saltos, enfim. Enfim, cada instrumento tem exigências técnicas diferentes que você tem que cumprir. Leitura à primeira vista, também a demanda de leitura à primeira vista para alguém que quer ser um instrumentista de orquestra é diferente de uma pessoa que quer tocar numa banda de baile, onde é um repertório relativamente limitado, onde vai repetir muitas vezes e tocar de ouvido é uma realidade comum. Então, isso significa que em algumas pessoas o tempo dedicado à leitura à primeira vista vai ser incrivelmente maior que o tempo dedicado à leitura à primeira vista que outras pessoas vão ter. Mas mesmo a pessoa da banda de baile tem que ter uma boa leitura à primeira vista, nem que seja de cifras. Então, ele também vai ter que estudar durante algum período da vida que seja a capacidade de pegar cifras e ler à primeira vista. E por repertório, a gente tem também coisas diferentes a lidar com o repertório. Mais pra frente, em outro dia, eu vou dizer como a gente separa cada um. Mas, com relação a como dividir o tempo entre essas três coisas. Tem o que eu chamo de tempos de paz e tem o que eu chamo de tempos de guerra. Tempos de paz é um momento no qual está tudo normal, está tudo tranquilo. É um período que muitos de vocês vão começar a entrar daqui a pouquinho. Que é, encerrou seu semestre, você fez seu recital de formatura, encerrou seu ano letivo, e aí você tem férias. Então, é tempos de paz. Em tempos de paz, você tenta equilibrar esses aspectos. Então, significa que se o seu repertório, numa nota de 0 a 10, numa nota 2, a sua leitura de 0 a 10 está em 8, e sua técnica de 0 a 10 está em 5, significa que você vai ter que trabalhar para o seu repertório, tentar chegar mais perto de 8, e vai te exigir mais tempo, porque está mais distante. Enquanto a técnica que está mais próxima, vai demandar um pouquinho menos de tempo, e a leitura você só tem que garantir que vai continuar em 8. Então, isso significa muito mais tempo para repertório, quase nada para leitura, e algum tempo para técnica. Tempos de guerra são outras coisas. Mas lembrando, em tempos de paz, a ideia principal é equilibrar esses três aspectos. Então, se alguém tiver uma outra forma de equilíbrio, técnica 10, repertório 10, leitura 5, Hora de focar em leitura, vamos tentar trazer tudo para o 10. Então, tempos de paz, você tenta equilibrar essas três características. Tempos de guerra são momentos que você tem que cumprir coisas que estão muito relacionadas a um desses aspectos. E aí você foca nesse aspecto e ignora o resto. Então, a maioria de vocês provavelmente agora está em tempos de guerra. Vocês devem ter uma prova para fazer, tipo uma prova de ingresso para a escola de música, por exemplo, ou uma prova, um recital de fim de semestre. O Alexandre falou que está com um repertório preparando o seu recital de formatura. Então, isso é tempo de guerra. Tempo de guerra, você foca no que você vai precisar para a guerra. Então, quem tem um recital, uma prova para fazer, vai trabalhar só repertório. Técnica, vai trabalhar só o que vai precisar naquele repertório. Leitura, esquece. Já está lido. Ponto. Vamos ganhar a guerra. Então, voltando. Quanto tempo devo dedicar a isso? Primeira coisa, antes de se fazer essa pergunta, preste atenção que o importante, então, é o tempo. O importante é você cumprir metas. Em especial, metas de curta duração, de 5 a 10 minutos. Micrometas. E segundo, analise se você está em tempos de paz ou em tempos de guerra. Faça uma autoavaliação sobre a sua capacidade nesses três quesitos. E aí você vai equilibrar o seu tempo buscando, em tempos de paz, equilibrar essas três habilidades o mais próximo possível. Em tempos de guerra, simplesmente trabalhar nas habilidades que você precisa para vencer esse seu desafio a curto prazo. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre o que é técnica, o que é leitura, o que é repertório e como subdividir um pouquinho desses aspectos. Tá ok? Então, fica aqui conosco. Essa é a última semana. Então, se você gostou, deixe um comentário. A gente também tem um grupo no Facebook. Então, participe. É muito bom a sua participação. Tem um questionário perguntando como eu posso te ajudar a você estudar melhor. E eu quero, nessa segunda semana, focar mais em responder as perguntas de vocês. É sobre vocês. Sobre vocês tocarem melhor em menos tempo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.